Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal da Árvore Antropical. Hoje é a nossa resenha sobre o Cruzeiro, tá? Da Jequiti. Continuando aí a nossa saga da série times de futebol que a Jequiti lançou ano passado no episódio 13, né? E fez aí a alegria dos apaixonados, fez a alegria dos fanáticos pelos times de futebol, né? Quem aí torce pelo seu time, pelo seu time do coração não vai querer ficar de fora, não vai querer perder essa oportunidade de ter o seu time representado em uma fragrância, representado em um perfume, né? E só a Jequiti que teve esse insight, essa sacada de fazer, de trazer os times de futebol em perfumes, né, gente? O caminho olfativo do Cruzeiro ele é amadeirado e ele abre com bergamota, limão e lavanda nas notas de topo no coração ele tem sândalo, madeira de guaiaco e vitória régia. Olha que duas notas diferentes que ele tem o do Cruzeiro, gente. Atentem-se a isso. Ele tem madeira de guaiaco e vitória régia, tá? Olha que notas diferentes, né? Eu nunca vi um perfume ter nota de madeira de guaiaco e nota de vitória régia. São duas notas raras, né, em perfume. E ele fecha com âmbar, fava tonka, cedro e musk, tá? Como será que ele é, né? Como vai ser o cheiro dele? Como que a gente vai experimentar, né? Só no canal Aroma Tropical que vocês encontram todos esses perfumes maravilhosos, né? Que vocês ficam sabendo de todos os lançamentos da Jequiti. Nenhum outro canal mostra isso pra vocês. Gente, ele tem um cheiro... Ele tem um cheiro misterioso, sabe? Eu achei ele bem misterioso. Um perfume bem místico. Bem intrigante, sabe? Bem misterioso. Ele é um pouco atalcado, eu achei, sabe? E ao mesmo tempo ele lembra cheiro de incenso quando a gente entra naquelas lojas de incenso, de velas, de artesanatos, sabe? Daqueles produtos, ele tem bastante cheiro de incenso um cheiro que te acalma, sabe? Que te traz paz, que te relaxa, que te tranquiliza bem atalcado também, sabe? Mas eu achei uma delícia. E pode ser usado tanto homem quanto mulher. Eu achei ele bem unissex, sabe? O do Cruzeiro. Mas gostei muito também, viu? Olha, foi um dos meus favoritos, foi o do Cruzeiro. Eu espero que vocês gostaram da resenha. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like e continuem assistindo a saga série de times de futebol da Jiquiti que só no canal Arama Tropical tem nenhum outro, tá? Do YouTube. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.